Outra maravilha que a gente sempre traz pra você é toda segunda-feira a nossa cozinha descomplicada com ela. Minha querida Raquel Chimenez, trazendo dicas aí pra você também, fazer uma comidinha gostosa, leve e rápida. Super prática, descomplicada com ela. E hoje a gente vai ensinar você a fazer um delicioso bolinho de arroz de frango recheado com queijo. Eita! Bora ver? Solta aí! Bom dia, Stefania! Estamos aqui mais uma vez na segunda-feira com a nossa cozinha descomplicada. Me chamo Raquel Chimenez, pra quem não me conhece, sou da Delícias da Nanta. Hoje a gente vai fazer um delicioso bolinho de arroz com frango recheado com mussarela. Ele é muito simples e fácil. A gente vai pegar duas xícaras de arroz já cozido, Duas xícaras de frango desfiado e já refogado com o tempero a gosto de vocês. Duas colheres de leite, leite líquido, tá? Meia colher de fermento em pó. Seis colheres de trigo. Dois ovos. Cheiro verde e cebolinha a gosto. E uma pitada de sal. Aqui a gente mistura na mão mesmo, tá? Pra poder dar um ponto do bolinho. E um ponto do bolinho. Vocês vão misturar ele até ele ficar com a mistura homogênea. Tipo parecendo uma massinha de modelar. Pra gente poder rechear ele. Com as mãos untadas, com um pouco de óleo, a gente vai modelar e rechear os bolinhos, tá? O tamanho fica da preferência de vocês. Essa receita, ela dá em torno de 10 bolinhos. De um tamanho grande, tá? Então eu vou levar pra assar. Quando eles estiverem dourados, eu mostro aqui pra vocês como ficou. Pronto, ó. Agora a gente desenformou eles. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica por dentro. Bem recheado com queijo, tá? Voltei, gente. Tava aqui conversando com a Vitória, né? Vitória. Tudo bem, não vou falar nada agora não, mas depois a gente conversa. Mas ótimo. Bom, e agora, gente, que delícia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Perdi até aqui, ó, o que eu ia falar, viu, Vitória? Tu viu aí o que tu fez comigo? Perdi até aqui, ó, o pulo das coisas. Ó, bolinho aqui. Gente, Raquel. Já posso provar agora, produção? Ou não? Ah, não, desculpa, foi mal. Viu, Raquel? Não é culpa minha, menino. Quase saí aqui pelo meu zumbido. Não.